Pois é pessoal, agora só restam oito times vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui e ninguém, claro, quer ficar fora da decisão. É muito difícil apontar algum favorito, já que todos os classificados fizeram grandes jogos na competição. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa, belas jogadas e se possível, muitos gols. É isso que a torcida que veio em peso ao estádio merece. Nossas câmeras estão captando as belas imagens do estádio The Krip, uma arena de grande tradição na Holanda. É uma luta dura para conseguir uma vaga na semifinal, são duas grandes equipes. Ninguém chega a uma fase como essa da competição, por sorte, são oito equipes que evidentemente têm seus méritos, ainda que os rivais já eliminados tenham tido também os seus deméritos. Então é um momento de muito apoio da torcida, abraçar o time para que a gente tenha grandes jogos como teremos nessas quartas de final, com muitas oportunidades de gol e espero também com muitos gols concretizados. E para quem não percebeu, a ação já começou. E então, hein, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Ele joga demais, dentro da área um dos melhores que tem. Primeira preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Levandovski. 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 Miller chutou. Golaço! Gol! Está aberto para cá. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Eles conseguiram o mais importante, tiraram o primeiro zero do placar. Vinícius Júnior. Benzema. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Opa! Foi uma falta claríssima. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? E o juiz apitou em falta marcada. Lá vem, chutou! Chegou e cortou. Casemiro. Meteu um bico nela. Lá para frente. Agora é a vez de Asensio. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Lá vem a bola na área. E o time consegue conter o avanço do adversário. Mandou por cima. Vem a batida. Gol! E a coisa só melhora para eles. Posição legal, mesmo da linha, mão à vinta de mim. Vamos ao passo a passo. E eles conseguem Ampliar a vantagem Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou De ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer Depois do gol Passe pra frente Olha só, Milton Como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade, Mauro, e qual a ideia por trás disso? Milton, é básico Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo e criando opção pra turma de frente Recebe o Bezema Vai meter pro gol Vem a bomba Golaço Gol É outra lição de contra-gope Marcação obsessiva Lá na frente, recuperando a bola E fazendo gol E fazendo gol É outra lição de contra-gope E fazendo gol A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Miller. Meteu ali pela direita. Passe por cima. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Nacho. Nacho. Fica ali só tocando a bola, enrolando. Tem que ir para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Que tal de vez em quando tentar dar uma lançada, hein? Buscar o ataque com velocidade e qualidade. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas foi desarmado. Desarmou o adversário. Retomaram a bola na hora. Chutão para frente. Olha o chute. Que perigo. Essa foi por pouco. O Valverde mostrou que não vai dar chance aos adversários. Essa jogada foi uma prova de que ele está querendo o jogo. Está jogando com barra. O Juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola ao tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Modric. Milan. Davis. Fernandes. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Fernandes. Olha o cruzamento. Stagerich Lewandowski. Essa passou muito perto da trave. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. A virada de jogo. E ele perdeu o domínio da bola. Tolisso. Davis. Está lá na área. A batida. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Modric. Modric. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Modric. Recebeu em boa posição. Lá vai ela para a área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Chegou bem. Recuperou a bola. Recebe o Benzema. Cross. O juiz está matando a falta. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Lewandowski. Metida de bola ali para o companheiro. Recebeu livre na ponta. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. 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 Chegou bem. Recuperou a bola. Nacho. É falta nele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Não. É agora, Benzema. É mais um gol deles. E rapaz, já tinha gente comemorando do outro lado. Agora, pica o novo jogo. Tudo ficou mais fácil pela bela matagem de bola que ele fez. Deixando gente criante de nós sair para nós. Eles já correram atrás do empate. Agora, aquela questão. Será que tenta a vitória até o final ou vai tentar alguma coisa na torro da seta? Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Newton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Recebe o Benzema. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? O goleirão mandou lá para frente. Recuperou a bola de novo. Varane. Lançamento por entre a defesa. Ascensio. O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. Ramos. Só faltam cinco minutos agora. Tolisso. Fez o lançamento para frente. Davis. No começo, parecia uma boa jogada. Mas acabou não acontecendo. Eles já recuperaram a bola de novo. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Desarmou o adversário e saiu com ela. O Madrid vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Passamos dos noventa minutos. Vamos para os acréscimos. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Agora é com o Benzema. Casemiro. Casemiro. Tenta o lançamento. A batida pro gol. Gol! Que golaço! Gol! Que golaço! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. A cara do gol. Você acha que ele ia errar? Que golaço! Depois de terem fim de partida, para quem venceu, resta os outros, o chora livre. O Bayern de Munique, eliminado. O time vinha muito bem na competição, mas não conseguiu se impor e ficou fora da semifinal. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Perder é do jogo. Só não pode agora se perder para sempre na competição. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com o cara com o cara com o cara com o cara.